Fala galera, ei! Porra foda É, bora ver hoje Galera, se foda Pãe na beça, sendo espancado Pelos pais, porque resolveram Trollar eles pra poder fazer uma tatuagem Uma prank assim, ah vou fazer uma prank Com meu pai, talvez ele tenha um problema Do coração, possa vir a Falecer pra sempre O que vale é o like, inclusive já lembrando O que vale é o like, já ó Já ó, balança um ombro Peguei 3 vídeos aqui que vocês me mandaram E vocês que quiserem mandar ideia Lá no, vocês já sabem, ou no Discord, e quiser que seu nome apareça Que eu te mande um salve, você deixa lá bem Explícito, ah meu nome é Josias Me manda um saco, ativa o sininho tá Tá foda Todo dia o sininho tá foda Tatuei BTS escondido da Minha mãe, tracinho minha primeira Tatuagem, exclamação Tá ficando bom hein, essa técnica Inclusive vocês querem que eu ensine vocês a fazer Tatu fake que pareça muito Deixar, der me like, eu prometo que eu vou fazer O bagulho do tênis eu vou pintar, tá Porra, vou pintar Der me like, eu vou ensinar, vou gravar um vídeo com a Nini E ensina vocês a fazer Fechou? BTS, Brasil tá suave Um pozinha pra tirar o brilho da caneta Do, dos maços Eu vou ensinar vocês, aí fica muito real Tá ligado? Aí, tô vendo um vídeo aqui ó No canal diário da Carol Quem não for inscrito ainda aqui ó, deixa o like Porra, quem não for inscrito lá se inscreva também, salve Carol Parabéns, porra aí ficou Aí ficou, vocês querem matar a mãe de vocês Oi, tem mãe, né, e pai Que porra, eles viveram que ano? 1320 Porra Pô, imagina falar pros caras Que eu amo mais que tem um bazinho no outro lado da lua Fala pro teu avô isso Que eu amo mais que tem um bazinho lá Estúdio de tatuagem, porque eu, né Estatua.com, só tatua lá na lua Quem tem com estatua.com.br Não tem como explicar então, mano Calma, entende suas avós Seu pai que não entende tatuagem Espera aí que eu vou dar uma avançada, né Que eu quero ver a reação da Mames Fiz uma tatuagem Eita porra, mãe sabendo Ai, meu Deus Acabou minha flor Carol, o meu tá pronto Fiz uma tatuagem Eita, parei, desculpa Mentira Eu vou matar não, olha que tô feliz É um B É porque é B, B de que é de Vinicius? De Vitor Essa, mano, que mãe Cuve, velho Sabe que é Vinicius na cabeça Mas é a mãe? O que vai ser? Ah, eu acho que o Vitor vai gostar Você é doida Ela falou Pera aí, outra coisa Tinha um Vinicius Do nada agora é Vitor E tá tudo bem O que que aconteceu com o Vitor, gente? É, hoje eu dou um bebê A Carol é doida pra fazer Ah, então Carol fez também Não é doida? É pequenininha Ah, tá, pera aí Essa não é filha dessa Então, tal É, é porque é assim que funciona, né Ela vai descabelar por causa do filho dos outros? Não, porra, consciência Vamos descabelar por causa dos nossos filhos, porra Nem pequenininha É muito nova Acaba ver que ela tá olhando pro lado, tá desesperada O bagulho mudou agora, ó Agora o bagulho ficou sério, filho Não, o cabelinho na Maitê já tem 23 anos Você já tem 15 Eita, porra, pera aí, irmão A Maitê tem 23 anos Mano, a mãe tá nervosa porque ela não consegue, tá ligado? O que que você fez no braço? O que que é isso, Carol? Mano, que é muito grande, né? Você tá maluca? Olha aí, só o tamanho disso, Carol Não, vocês estão de brincadeira Carol Isso aqui é um ano e você não lembra o que que é BTS Mãe tá louca Eita, você tá louca? Como é que cê fala? Bora, mãe, arrebenta ela Você não fez isso Eita, parece que ela me escuta Eu tô brincando, não arrebenta não, minha filha Tô brincando E ainda tá mal feita Deixa eu ver Não fez o custo da 2.4.8BS que acontece Eita, vai Eita, vai Veio até um lag ali, o ping alto tão Droga de luta Tá saindo, sua palhaça Sua palhaça? Você nem apanhou Ok, vamos pro próximo Quero ver sanção Essa aqui é do canal O Jacaré, salve Trolei minha mãe com tatuagem falsa Mano, Piu, tente não rir Ó, apresentão O que é que você tem esse, meu filho? É de arrancar a roupa A gente vai mostrar aqui Ó, que bonito Ai, que isso? Calma aí, irmão Eu nunca aceitei com que você fizesse uma tatuagem Cabra de ver, safado Mas toma aí, mãe E você já fez, caralho? Toma aí, o break Toma aí, mãe Calma aí, irmão Ela nem virou O que é que é isso? Que é o meu cérebro, mano Aqui, toma, toma Toma, toma Isso, meu Deus do céu Toma aí, mãe Bate nele Meu Jesus do céu, mãe Talvez Você não vai mandar atirar e sair Não vai tomar da mãe não O maluco virou até uma flauta aqui Você não vai mandar atirar e sair Meu filho Meu filho, eu não sou uma pessoa com preconceito Desbracinho, desbracinho desse Desbracinho desse Desbracinho desse Isso aqui tá decolando Toma aí, mãe Seja homem Se calma de pé e você virou um cabra de pé Você deixa eu calmar de pé Caralho, homem Que ele vira uma flauta Mas não vai ter pra dar perda Eu acerto e cai Calma ai Calma, vai, calma Eu te esqueci Eu não te esqueci Calma, eu te esqueci Calma Calma Ai, mãe Eita Foi isso aí Tem, como... É Entretenimento ai, galera É, só entretenimento Acabou essa parte, acabou do vídeo, gente Falou que era brincadeira, o vídeo fechou sozinho, gente É, Midnight Gospel Entretenimento E o próximo é do Rafinha Sanches Eita, Twister Sanches Eita porra, eles são prips Trabalhei a mãe com tatuagem no rosto Vamos ver, vamos ver Ficou bom, hein, passou a canetinha Cara, isso aqui engana qualquer mãe, tá? Engana, porra É o nome bonito, Rafael Bonito, lindo Eita porra, ele tem o nome do Twister E o meu, que porra é essa? Rafael, eu vi os seus stories O que foi que você fez naquela cara? Naquela com a cara Ela tá muito nervosa, tadinha, mano Por que a gente é assim? Por que o Rafael é essa porra? Por que a gente é essa porra, velho? Eita Ah, chegou, chegou Oi, ah, é outro, Rafael Eu sou o Salles Me xinga muito porque eu tô gravando um vídeo pra mim o canal Mano, parece muito, parece muito É seu nome, Elayne, porra Não é não, Elayne Eu não tô acreditando, Rafael Tá falando com quem? Não, Rafael, eu tô nervosa Nossa, eu não gostei Nossa, uma surpresa eu fiz Não, não, que surpresa Na cara, filho Nossa, mas ela vai mostrar quanto eu te amo Pra quem me olhar Porra, pra mostrar quanto eu te amo E com tatuagem, Elayne Ai, meu Você já imaginou sua avó quando vê uma coisa dessa? Ué Ah, porque ela ia falar Já precisou de tua avó com uma tatuagem dessa? Ela ia falar Pô, ia ficar zica Coroa ia ficar como? A gente queria direito Porque eu não queria educação Ah, não Nossa, mas... Eita, mas peraí Não, mas peraí Peraí, 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 peraí Educação? Pô, Elayne Faz Rafael aqui, fica de boa Primeira vez que a mãe vai ficar feliz com a trollagem, olha Calma, ó 3, 2, 1 Ela vai começar a ficar feliz Olha que bonito essa felicidade Pra resumir o vídeo aqui Ele fez a tatuagem em homenagem à mãe Ela ficou feliz do jeito Que acabou expressando a euforia dela desse jeito, dessa forma Aí ela descobriu que a tatuagem era fake Logo, o amor... Rafael, esperamos sua tatuagem Com o horário marcado, obviamente comigo Ah, se inscreve Ah... Ah... Tchau.